Espírito de Deus Espírito Santo, Espírito Santo Tens liberdade aqui Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui Espírito Santo, Espírito Santo Declara a Ele que você é casa Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas de lugar Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas de lugar Tens liberdade aqui Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui Espírito Santo, Espírito Santo Tens liberdade aqui Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui Espírito Santo, Espírito Santo Eu sou! Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas de lugar Eu sou tua casa, tua morada Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas de lugar Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas de lugar Mude as coisas O teu perdão é completo O teu perdão é completo Ele sara a minha alma 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 Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas de lugar Mude as coisas de lugar Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas O teu perdão é completo O teu perdão é completo Ele sara a minha alma 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 O teu amor O teu perdão O teu perdão Me sara a minha alma Me sara a minha alma Ele sara a minha alma E ele é tão completo Sara a minha alma Por inteiro Por inteiro Amém.